Nesta semana, no Frente a Frente, as propostas de mudanças na aposentadoria dos brasileiros. Participa do programa o advogado previdenciário, Dyson Portanova. Essa disputa entre capital e trabalho, ela se acende quanto mais da necessidade que o trabalhador tem de um Estado presente. Então, a reforma, ela é necessária, ela tem que ser gradual, ela não precisa ser radical. Vamos discutir o que que cabe nesse pacto social para um Estado mais eficiente. Domingo, 9 da noite.